Música 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 Diz oi Leticia Acabei meu primeiro treino do ano Depois de três anos Sem fazer nada Voltamos, senhoras e senhores E eu não podia estar mais vermelha É, a chave de treinar Tá ali Vamos jogar ela Fiz o teste De covid Eu tô muito doente esses dias Hoje geralmente eu tenho ido pra faculdade Feito teste, feito um monte de coisa Mas eu passei o dia inteiro passando mal E eu já tô assim há quase um mês de novo Indo no hospital Porque a minha garganta era o que tava doendo muito Mas melhorou E eu não quero ir porque eu acho que é só uma constipação Aí eu vou fazer um teste pro vídeo agora Esperar o resultado E se for alguma coisa mais grave Pronto, eu vou ao hospital Se não, eu não vou Mas se eu não melhorar, tá semana que vem Aí eu tenho que ir porque daí já é muito grave Tá uma semana, um ano O mês inteiro passando muito mal Mas até agora meu teste tá dando negativo, olha Viu? Tá na linha C É na C Segundo teste Eu acho que é negativo É negativo Aqui ó, vi na caixa Aqui duas linhas positivo Uma linha do C é negativo E uma linha do T é inconclusivo Bem, acho que com o convite do Tó Acho que eu só tô falecendo mesmo por causa do frio Porque eu tenho uma imunidade muito ruim Pronto, esse é o final dessa minha tarde Eu tô jogando Porque Era pra eu estar estudando Mas eu comecei a ler E a cabeça começou a doer mais do que já tava doendo E eu não consigo me concentrar com dor na minha cabeça E jogar, eu jogo de qualquer jeito E quando eu me irrito, eu paro Mas é isso, galera Eu me estou sempre a ficar bem Pelo amor de Deus, eu não aguento mais Ah, olha, eu já fui na farmácia Comprei um bom de remédio Tem mais ali Acabe saindo da minha cama Sabe, a vida de ter uma imunidade porcaria É muito triste, viu? Que lê no sangue Estou indo pra casa finalmente Depois de milhares de horas aqui É... É, tô gripada, é isso aí Comprar remédio Pra fazer... Como é que fala? A medicação Tratamento Pra eu melhorar E se eu não melhorar em 48 horas É pra eu voltar Então, são pra eu melhorar, por favor Obrigada Podem colocar vários canons Pelo mapa Pra ficar atirando Enquanto vocês dão doer Terminei meu treino, gente Agora eu vou tomar banho Pra eu poder ir pra casa Gente, já cheguei em casa Eu achei que ia estar mais frio lá fora Mas não tá Eu tô com um problema no meu olho Que eu não sei o que que é Ele tá coçando muito e ficando assim, ó Super irritado Os dois, só que esse aqui é mais do que o outro Mas eu já cheguei em casa Já comi Tô bem Até amanhã Tchau Oi, gente Bom dia Hoje foi uma noite muito ruim Eu não consegui dormir Fiquei com meu nariz entupido Fiquei com falta de ar E eu dormi só 3 horas hoje E eu ainda tô com muito sono São 7h50 da manhã Mas eu não vou voltar a dormir Porque eu tenho aula às 11h E eu tenho que fazer tudo antes de eu ir Pra quem não sabe Recentemente eu estive no hospital E meu pulmão tava inflamado No raio-x Tomou um monte de medicamento, antibiótico E aparentemente tinha melhorado Mas hoje foi uma noite ruim Que tava muito frio Eu sentia que eu não conseguia respirar E aí foi muito mal Até eu conseguir melhorar Demorou um tempo E aí depois eu fiquei ansiosa E não consegui mais dormir Então hoje vai ser um dia Incrivelmente longo Porque hoje eu tenho que treinar Tenho que... Eu vou ter aula das 11h da manhã Até as 8h da noite E depois disso tenho que treinar E depois vim pra casa Sem ter dormido nem metade Do que eu deveria ter dormido hoje Então me desejo em sorte Que eu vou precisar Não dei de ideia Eu vou treinar agora de manhã Eu vou sair nessa chuva Assim, toda arranhosa Porque eu parei pra pensar Melhor e melhor eu treinar agora de manhã Do que de noite Porque eu saio 8h da noite Hoje da faculdade E até eu sair da faculdade Treinar e voltar pra casa Já vai ser tipo 11h, meia-noite E isso é muito frio Pra quem tá assim Se bem que ir na chuva assim Também não sei o que me agrega Mas é que de qualquer forma Eu ia ter que sair na chuva Porque a chuva só vai parar Três horas da tarde Minha aula começava às três Então eu vou agora treinar Depois vou pra faculdade Depois eu vou pra casa Contributor não acho que não Eu tô doente pra caramba Tô com um mundo de remédio aqui De novo Ganhei uma testada de três dias Porque eu tô muito mal Senti sangue na minha boca E assim Agora eu tô aqui assim No jogo do Brasil Interessa? Claro que interessa Depois disso eu fui tomar um banho Aí eu mostrando pra vocês os produtos Olha A cor dessa água Não é porque o meu cabelo tava imundo, ok? É porque o meu cabelo Tá com tinta verde e preta Claramente eu me arrependo disso E aí fica saindo aos poucos Daí o negócio que eu lavo a minha cara E eu gosto de pensar que dá algum resultado Não sei se dá algum resultado Por isso isso não é um tutorial, tá bom? É só pra mostrar mesmo Minha cara fica limpa pelo menos, olha Viu? Depois eu fui pintear meu cabelo Pra eu secar Porque senão eu ia adoecer de novo Aí no... Enquanto eu focar com a minha mãe No meio do processo Eu lembrei que minha unha tava grande E ficava engatando meu cabelo Daí eu lixei ela E fui fazer Só que daí eu lembrei Que se eu pintasse a unha Eu ia ter que secar meu cabelo E ia ficar tudo destruído Aí eu sequei meu cabelo Odiei Porque ele ficou parecendo uma vassoura Mas o que interessa É que ele tava seco Senão eu ia adoecer De novo E a última coisa que eu quero Daí só eu Terminando de pintar A minha unha Ficou bom? Não Mas tá pintado E não tá quebrando mais É o que interessa Daí... Esse daí eu fui mostrando Os cremes que eu passo Na minha cara Um de manhã e um de noite Assim Dá algum resultado? Não sei, gente Não faço a menor ideia Eu gosto de pensar que sim Então Eu botei esse fone aí No meu cabelo Porque eu não tenho esses negócios De botar cabelo pra trás Mas claramente Deu errado Daí eu fui Coloquei Essa tiara super adulta Da Minnie Daí eu tava terminando De passar o creme Na minha cara Aí eu esperei secar E fui fazer minha maquiagem Assim Não é um tutorial Não sei fazer as coisas Eu só tava tentando Tirar um pouco Da minha cara De pessoa doente Há quase um mês Aí eu vi um tutorial No YouTube Que botava um monte De pó Socava pó Embaixo do olho Assim, ó E depois tirava Porque daí tu faz O negócio em cima do olho Com brilho E não sei o que mais E aí cai aqui Embaixo E depois é só tirar E tá tudo certo Não sei se eu Cumpri com a primícia Do negócio, não Também não sei Quanto tempo que era pra deixar Eu tirei Depois vim passando Um monte de pó Na minha cara Não sei fazer sobrancelha Só passo a escovinha Da sobrancelha ali mesmo Taquei esse lápis Preto no meu olho Tá parecendo Eu de 2013 Mas enfim Gosto de pensar Que ficou bom também, tá? Vamos fingir Ajudar a autoestima Da coleguinha Passei o rímel Passei o rímel Errado E eu percebendo A merda que tava Obriguei meu irmão A sair com a gente Passei um monte De blush Pra parecer que Eu era saudável E distribuí Iluminador na minha cara Como se não houvesse amanhã Porque não sei Olha eu olhando arrependida Tô assim Não tô feliz Não gostei Ai, não dá de ver Tô assim Fácil A faculdade É só Da praxe, né? Tá Tá Tchau Tá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL